meus amigos tudo bem com vocês pessoal vou fazer agora um review rápido de uma placa mãe da marca asus é a tuf game b760m plus hi fi d4 para intel compatível com rgb e rgb hi fi 6 lga o soquete 1700 mtx ddr4 essa placa aqui pessoal é uma placa já intermediária não é uma placa de entrada tava um preço muito bom acabou e a caixa é pesada deve pesar quase um quilo essa caixa e vamos abrir e aqui a anteninha do hi fi né tenha básico wi fi e eu tenho certificado o profe games o conflitinho e aqui o manual é certo a nozinha e eu tenho mais um panfleto que é é essa de assistência é certo o esqueminha da prata né nozinha e aí é bom você instala né a fonte tudo vai no central Aqui são os adesivos Pra você colocar no gabinete Bem da horinha Certo Muito legal Percebe que tem uma boa qualidade Os adesivos Aqui o cabinho Pra 2 HD ou SSD Parafusinho do SSD MV E aqui Pra você prender no SSD Tomando borrachinhas Pra que eles Dissipa calor né É o que vem Tem mais nada pessoal Vamos fechar Vamos fechar Uma placa pesada Uma placa pesada Muito bonita Ó Ó Tufi Game Em alto relevo Muito bacana pessoal Ó Dual Channel Ó Aqui em Assinox Pra botar a placa de vídeo Aqui vai O SSD E aqui outro Já tem dissipador Tá vendo Aqui o segundo PC Express Muito legal Pessoal pessoal Ó Ó Ó Vai 1, 2, 3, 4 Entrada Pra HD ou SSD Já vem montado Já vem montado já O espelho né Muito legal Realmente Realmente pessoal Uma excelente qualidade viu Aqui você põe o Refai 6 Cabo de rede Tem Ó Aqui é De 20 Eu acho que é GHz Aqui são 10 GHz 10 também Aqui normal É DisplayPort HDMI Aqui o A saída de De alto-falante Microfone Realmente Uma plaquinha Muito bem construída viu Gostei O meu primeiro PC que eu montei O Full AMD Eu tenho uma placa das Rock Né Steel Legend Também é muito boa Mas essa aqui Eu vou dizer uma coisa pra você viu Ela é melhor que aquela das Rock Na minha opinião Ela é muito bem construída Muito bem mesmo As Rock é da hora Mas essa aqui eu achei Que era um pouquinho melhor Apesar que essa aqui também custa um pouco mais caro que a Que a placa minha As Rock A Steel Legend Aí no canal tem vídeo dela tá pessoal Quem quiser assistir O review da placa Da As Rock Steel Legend É só Eu vou procurar aí na No playlist Tá aí pessoal Uma plaquinha muito boa Tof Games da Asus Muito bem construída O meu novo PC Full AMD Ou Full Intel Valeu Boa Boa Eu CCool Tens Tudo bem Motiva Boa Boa Ba Boa Boa Coad Boa Legenda Adriana Zanotto